Novo equipamento que não vai poder mais faltar aqui no Calopsitas Fiore, gente. Dá uma olhada, ó. O que é isso aqui? É uma lanterna, gente, e ajuda muito no processo de ovoscopia. Eu vou fazer ovoscopia hoje aqui nos filhotes, ou melhor, nos ovos. Vocês vão me acompanhar e o mais legal, tá? Não vou precisar mais tirar o ovinho do ninho. Sabe aquele processo que às vezes ele sai pegar o ovinho, estressa o casal, o casal sai de cima dos ovos, por mais que às vezes não gere mortalidade ali do filhote, no ovo, é estressante e traz, sim, alguns riscos, tá? Tem às vezes até do casal abandonar o ninho e pra facilitar esse processo, porque a gente tem que saber se os ovos estão galados. Se não tiver galado, a gente pode até tirar os ovos, não precisa deixar o casal se desgastando à toa. E eu vou usar aqui, ó, essa lanterninha, que é uma lanterninha de médico, de médico veterinário, já que eu tô me formando, tô montando o meu consultório, fui adquirindo alguns itens e ganhei essa lanterninha aqui, ó. E eu fui usar pra fazer ovoscopia, gente, vocês vão acompanhar. Que legal! E é baratinho, tá? Tem na Shopee, é baratinho isso aqui, você pode adquirir também pra fazer ovoscopia, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Fiori, sou biólogo, sou acadêmico também de medicina veterinária. E vamos lá, gente, ó, aqui tem 12 gaiolas, são as 12 últimas, os 12 últimos casais que vão se reproduzir esse ano e eu preciso conferir agora se os ovos estão galados. Vamos acompanhar comigo? Bora lá? Primeiro ninho que a gente vai conferir é da Laurinha e também do Apolo. Vamos lá, vamos abrir aqui o ninho. Papaizinho Apolo, tá chocando os ovinhos. O Apolo é mansinho, geralmente ele não morde meu dedo, mas olha lá, 4 ovinhos, tá? Vamos chegar aqui pra lanterninha, gente? E olha que legal, deixa eu ver se vai focar pra vocês verem, ó. Consegue ver, ó, que esse ovo aqui está galado, olha lá. Galado, ó, aqui desse lado tá escuro. Ó, esse ovo aqui também tá galado. Esse aqui não está, ó. Minha mão tá na frente aqui, ó. Tá vendo? A hora que eu encosto o ovo, ele acende como se fosse uma lanterna? Esse ovo não está galado, eu posso tirar ele, tá? Três ovos gaela galados. Ó, acendeu, ficou vermelho assim, gente, ó. É devido ao sangue que tá lá dentro, tá? Ovo galado, ovo não galado. Apolo aqui com três ovos galados. Espero que nasça esses três filhotinhos, ó. Tá vendo ali os vasos sanguíneos? Olha lá, no ovinho. Esse é o processo de ovoscopia. Já vou fechar aqui e ir pro próximo casal. Ó, Biquinho e Olívia. Vou querer ver seus ovos um pouquinho, minha linda. Ó, Biquinho e Olívia, gente, estavam com cinco ovos. Seis ovos, olha lá. Já aumentou o número de ovos, né, ó. Primeiro ovinho aqui, a luz da lanterninha desfoca um pouco a câmera, ó. Mas o primeiro galado. Segundo, galado. Terceiro, deixa eu ver aqui certinho, galado. Quarto, ó, o quarto não tá galado. Deixa eu ver aqui direito. Quarto ovinho. Parece que tá no começo do desenvolvimento. Vou deixar mais um pouco, ó. Tem uma sombrinha vermelha ali, ó. Esse ovinho aqui, ó, vermelhinho galado. E lá atrás, o último ovinho, tá amarelinho, mas são seis ovos. Eu não tô fazendo o manejo dos ovos dessa vez. Então, vou esperar. Mas eu já sei que tem ovinhos galados aqui. Próximo ninho, meu casal cream face. Aqui é o Draco e a Luna. Cream face na cor. Olha que macho lindo, gente. E a fêmea lá, o Marley aqui em cara branca. Eu uso até a canetinha pra tirar eles. Eles assustam com a canetinha. Cinco ovinhos aqui também, ó. Primeiro, ó, vermelhinho. Não passa luz, galado. Segundo, galado. Terceiro, ó, vaso sanguíneo, galado. Quarto, galado. E quinto, o quinto tá amarelinho ainda. Mas pode ser o último ovo que foi botado, tá? Porque eles estão completando agora cerca de dez dias de... Que começaram o processo de postura. Esse último aqui eu tô em dúvida ainda. Vou esperar mais alguns dias, senão vou tirar ainda. Muito legal. O importante, gente, já tendo um ou dois ovinhos galados, eu já sei que eu já vou deixar ali pra eles continuarem chocando. Caso eu não tenha nenhum ovo galado, daí eu já coloco o casal pro descanso, ó. Mais cinco ovinhos aqui, ó. Só pela cor do ovo, tá, gente? Muitas vezes já dá pra saber se tá galado, ó. Vermelhinho, vaso sanguíneos. Vermelhinho, vaso sanguíneos. Vermelhinho, vaso sanguíneos. Ó, o ovo não galado aqui, gente, ó. Parece uma lanterna, né? Amarelinha. Aqui é uma fêmea lutina, bem bonitinha, que não tem carequinha. E um machinho portador de hino. Tá, então aqui, quatro ovinhos galados, por enquanto. Esse é o casal que eu mais tinha expectativa. Casal de primeira viagem. A fêmea é uma clear queen face. Olha que coisa linda. Deixa eu jogar a lanterna lá do olho dela pra vocês verem, ó. Que não, ó, o olhão preto bonito. E o machinho? O machinho é o melquinho, o melquimera. É uma manchinha canela e uma manchinha cinza. Tá, se dá demonstrando ser um ótimo papai, chocando todos os ovos. Olha lá, eu já tô vendo quatro ovinhos ali. Dá licença pro pai dele, meu Deus. Cuidado, cuidado com seus ovos. Olha lá, ovinho galado. Esse primeiro ovinho aqui tá galado. O segundo ovinho, deixa eu focar a câmera pra vocês verem também. Tá galado também. Ó, esse aqui não está. O terceiro, ou melhor, o quarto. Dá licença, amor. Não tá com a lanterna, não? Tá, quatro ovinhos galados, gente. Só esse aqui que ainda não tá dando pra ver se tá galado ou não. Beleza? Próximo casal, aqui tem mais um clear. Tá, o ninho número seis. É do alvo. O alvo que é um clear também, galera. Né, vamos ver quantos ovinhos alvo. Deixa eu ver. Isso, amorzão. É legal que eles já assustam com a canetinha e já saem de cima dos ovos, ó. Um ovo galado. Dois ovos galados, três ovos galados, quatro ovos galados, cinco ovinhos galados, hein? Aqui tá cinco a zero. Que maravilha, gente. Resultado assim, todos os ovos galados, é manejo, é nutrição, ração nutribiótica, exame de saúde na ampligem. Beleza? Aqui, Rony e lá dentro a Hermione que tá chocando. Deixa eu ver. Olha que lindona, gente. Casal cara branca e cara amarela. Deixa eu dar uma olhadinha, tipo, eu nem sei quantos ovos ela tem, ó. Gente, a maioria dos casais até agora com cinco ovinhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco ovinhos galados aqui também. Meu Deus do céu, vai dar muito filhote nessa temporada. Próximo casal, um machinho reverso. Tem bem pouquinha marcação e uma fêmea lutina o cream face, hein? Deixa eu ver seus ovinhos lindos. Cuidado, hein? Cuidado. Quatro ovinhos. Quatro ovinhos, ó. O primeiro, a luz não passou. O segundo aqui, ó. Vou colocar de cima pra baixo pra mais fácil vocês verem. A luz não passou. A luz não passou. O último aqui, vermelhinho, com vasos sanguíneos. Quatro ovinhos galados. Rapaz, estão contando aí, gente. Quantos ovinhos galados a gente vai ter nessa temporada? Já pensou se vem tudo isso de filhote? Aqui é o Olavo, tá? E a fêmea dele é Sol. Tá? Oi, Sol. Sol geralmente bota bastante. Já botou quatro ovinhos. Ó, o primeiro aqui não está galado. Ou pelo menos ainda não demonstrou ter filhote. Segundo, não está galado. Será que vão ser resultados negativos aqui? Esse está galado. E esse aqui, o último, está desfocando bastante, gente, por causa da luz. Tem que deixar mais longe, ó. Esses dois a luz não passa, tá vendo? Nesse aqui, ó, a luz passa. E nesse aqui a luz passa. Então, temos que... Apesar que esse aqui está começando a escurecer um lado, ó. Então dá para esperar mais um pouco. Lembrando que alguns casais começaram a postura há pouco tempo. Então a fêmea pode botar mais ainda. Está acabando, gente. Só tem mais três casais, ó. Esse casalzinho aqui não me deu filhote na última temporada. Vamos ver se nessa temporada eles vão me dar filhote. Que é o Inter e a Sunny, ó. Já deu para ver aqui, ó. Que tem um ovinho galado, vermelhinho. Outro ovinho galado. Um ovinho não galado. Um ovinho galado. E outro ovinho não galado. Três a dois aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver a diferença, ó. Acendeu? Não tem embrião. Ficou escurinho? A luz não passou? Tem embrião aqui dentro. Muito fácil, né, gente? Rápido, sem precisar tirar os ovos do ninho. Na dúvida, daí você tira um ovinho, né? Coloca na lanterna. Mas olha que processo. Em menos de dez minutos aqui, vou fazer a ovoscopia em doze casais. Agora é ele. O diluído dominante. O dominante silver. Quatro bebezinhos? Cinco? Vamos dar uma olhadinha aqui nos ovinhos? Primeiro amarelinho, ó. Aqui eu tenho que repor a maravala. O segundo não passou. Galado. Não galado. Galado. Deixa eu ver aqui. Três ovinhos que a luz não passa. Dois ovinhos que a luz está passando. Tá? Então aqui, no mínimo, três ovinhos galados. Continua o seu processo aí, meu amor. Eu quero ver um filhote diluído na cor ainda, hein? Você não me deu esse filhote diluído de ninho. Quem sabe nessa temporada. Último casal. Esse casal. Esse último casal eu tô em dúvida, gente. Porque quando eu coloquei ele aqui, a fêmea começou a postura e começou a derrubar pena também. Tá vendo? Tem até pena ali dentro. Então não sei se esses ovinhos vão estar galados. O machinho é um coenfeiço também. E a fêmea é uma reversinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar licença, meu amor. Ela é mansa, gente. Até pra ela sair de cima dos ovos é difícil. A gente levou um ovo lá pra frente. Meu Deus, aqui foi difícil. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Mas tem ovinho galado, ovinho galado e ovinho galado. Três ovinhos galados, tá? Mas só lembrando que aqui provavelmente eles vão botar mais ainda. Porque ela começou a postura essa semana. Aí já deu pra ver aí três ovinhos galados. Estava preocupado porque ela começou a derrubar pena também. Mas já que os ovinhos estão galados, eu vou deixar. Vou deixar seguir. Qualquer coisa eu faço o manejo dos filhotes depois. E se você também quer ter uma boa renda extra na criação de calopsitas, vem conhecer o meu curso Mestres da Criação. Onde eu vou te mandar muitas dicas interessantes em mais de 60 aulas gravadas com os mais diversos temas como genética, nutrição, biologia das aves, o próprio mercado das aves. Tudo o que você precisa saber pra se tornar um mestre na criação de aves exóticas. Quem faz não se arrepende, hein? O meu contato, o meu WhatsApp tá aqui embaixo na descrição. Clica, vem falar comigo que eu se explico, certo? Um forte abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.